Isso, para mim, já é um grande sinal de alerta, porque eu não vejo justificativa nenhuma para se ter um comitê central, em absoluto. Primeira questão, existe um problema tecnológico de arrecadação, de capacidade de arrecadação local? Não, os estados e municípios arrecadam muito bem. Então, para que ter um comitê gestor central? Uma tecnologia ainda não comprovada, ainda a ser desenvolvida. Então, esse ponto é passivo, não deveria ser discutido. Segundo ponto, precisamos de um comitê central para definir a alíquota de diversos produtos e serviços que só existem na ponta? O federal é o melhor para definir um serviço que só existe no rincão muito distante do centro, que nem existe aqui no contexto brasiliense? Certamente que não. Então, seria muito melhor que uma assembleia local, seja ela de vereadores, seja ela do estado, definir-se as alíquotas de um serviço típico daquela área. Mas não, centralizar isso, não vejo argumento para isso. Terceiro ponto, a parte política. Para que que vai servir? As assembleias locais, as assembleias estaduais, e o próprio Congresso Nacional, se o comitê gestor é ele que está definindo as alíquotas de tudo. Então, veja o perigo que é criar um comitê gestor. Isso nem está em discussão. A maioria dos deputados e senadores simplesmente falam assim, não, precisamos do comitê gestor, porque o acadêmico lá que nunca emitiu um DARF, nunca cobrou um boleto na vinda, nunca operou uma empresa, gerou emprego, nunca pagou imposto como empresário, criou um modelo que agora os utópicos e ideológicos que ocupam o poder impõem goela abaixo, comprando o Congresso. E o comitê gestor, meus caros, é por isso que eu digo, o impacto tributário, que foi tratado no primeiro aspecto da reforma tributária, esse impacto tributário já é nocivo. A dinâmica do IVA, ela é perniciosa. É um balanço ruim. Ele joga o gestor público, coloca o gestor público, entra a frigideira e o fogo. Se eu criar uma exceção para um setor, para que aquele setor possa sobreviver, eu onero a alíquota de base. Todo mundo paga mais. Então, como é que fica? Se eu tiver que aplicar uma alíquota muito baixa a todos, aí não sustenta o Estado. Porque o Estado também não corta as suas despesas e equilibra os seus custos. Então, temos uma dinâmica completamente viciosa da parte da tributação de alíquota. Para agravar isso agora, temos uma situação em que os estados e municípios perderão toda a sua autonomia tributária. Estarão levando aqui para um comitê gestor para que ele possa fazer a arrecadação e controle de todo esse fluxo. Isso tem não só um aspecto econômico muito ruim. Imagina agora, você é detentor de uma pequena empresa cujo serviço é extremamente localizado. Só existe naquela sua cidade. Não é feito em nenhum outro lugar do Brasil. Você emprega pessoas. Você gera tributos. Você é um segmento pequeno. Se eu tiver um problema tributário, com quem que eu, provedor desse serviço, posso reclamar? Hoje, com o meu vereador, com o meu prefeito, com a minha administração local. No pior dos casos, eu posso até ir até o governo do meu estado e lá falar assim, olha, eu tenho esse serviço aqui e o meu serviço merece ser protegido. Porque emprega várias pessoas aqui na minha região. É um serviço cultural, cuja cultura é própria aqui deste ponto. Não existe em outro lugar do país. No entanto, é um grande empregador aqui na minha região. Como é que eu vou argumentar agora? Fazendo fila, não no meu vereador e na minha prefeitura local. Eu terei que vir para Brasília argumentar o meu ponto. Junto dos grandes interesses, junto dos estados e municípios que estarão fazendo fila aqui no comitê gestor, pedindo algum tipo de benesse ou reajuste em alíquota e também de regulamentação tributária. Veja o absurdo, o absurdo que tem impacto fiscal também. Eles vão deixar de arrecadar muitos desses serviços, vão cair na economia informal. E, se criarem uma supervisão draconiana, vão deixar de empregar e vão deixar de existir. Isso significa desemprego. Então, esse é um efeito econômico. Fora o efeito político. Se você tirar a competência tributária das assembleias locais, prefeitos e governadores e do Congresso Nacional, eu vou argumentar, como cortador de custos, vamos fechar essas assembleias, vamos fechar as prefeituras, não servem para mais nada. Isso já aconteceu na Europa, quando unificaram a moeda. Unificaram a moeda, para que servia, então, o Banco Central e a dinâmica de discussão em cada um dos países? Eliminou-se os bancos centrais de cada país. Será que é isso que eles têm em mente? Eliminar toda a estrutura política rival do governo central? Eu acho que sim. É um efeito político pernicioso. Isso aqui não é uma reforma tributária. Isso aqui é uma reforma política de controle absoluto. É isso que está em jogo. Isso dito, vamos atentar aqui ao que está escrito nessa proposta. Tem alguns pontos desse comitê gestor que, se formos adiante, a gente tenta minimizar o que já é ruim, tudo ruim. Não fizemos a discussão a priori de ter ou não o comitê gestor, que, na minha opinião, não precisava ter. Como é que seria a alternativa de não ter? Mesmo com o modelo IVA, mesmo com esse modelo tributário que eles querem implementar. Cria-se um IVA federal, a arrecadação federal deste IVA federal, e deixe a critério dos estados criar o seu IVA estadual e a sua regulamentação estadual usando sistemas de arrecadação estaduais, que já existem. Só que com o modelo IVA, que eu não vejo o porquê do comitê gestor se, mesmo seguindo o modelo IVA, do qual eu não subscrevo, mas mesmo seguindo esse modelo, deveria-se criar um modelo dual, de fato dual, em que o governo federal faz o seu modelo IVA, faz o seu sistema de arrecadação, tem lá só sistemas de cobrança independentes e mantém os sistemas de cobrança independentes dos estados e municípios dentro do modelo IVA, assim como é no Canadá, assim como é na Europa. A Europa funciona assim. A Europa é totalmente descentralizada. São 27 modelos IVA diferentes. Não existe um modelo IVA central. E tem o quê? O que substitui, então? Você fala assim, ah, mas vai ter muito problema regulatório entre os estados. Ah, é? Como é que funciona na Europa? As multinacionais na Europa estão tendo um problema gravíssimo? Elas não estão conseguindo operar dentro da própria Europa? Claro que estão operando. E muito bem. Sabe por quê? Porque em vez de um comitê gestor, que domina a política e as normas tributárias, mantiveram as assembleias autônomas e criaram acordos que padronizam o modelo tributário e a arrecadação e como é que faz esse sistema de compensação caso haja uma empresa francesa vendendo para uma empresa alemã e vice-versa. Então, isso já foi normalizado em normas, através de normas, através da soberania de cada uma das assembleias. Não foi necessário concentrar num comitê gestor o poder normativo. A norma, ela ainda é de autonomia das assembleias, ou seja, dos parlamentos locais. Então, eu não vejo completamente desnecessário ter o comitê gestor do ponto de vista político, muito pelo contrário, como eu já coloquei aqui, é a destruição do sistema federativo brasileiro e do ponto de vista em termos de operação, ele também não é necessário porque a Europa já funciona dessa maneira. As empresas conseguem funcionar tranquilamente na Europa, multinacionais, operando em diversos países através dessas normativas. Mas, enfim, temos aqui várias propostas. Não quero me delongar aqui na minha introdução porque eu quero abrir aqui para o senador e também para a Vilma mais colocações aqui sobre o tema e gostaria... Perdão, está faltando... Vou também passar aqui a palavra para o Rodrigo para ele fazer mais um convite. Mas, meus amigos, muito perigoso o que está sendo votado hoje no Congresso. Eu não tenho mais esperança no Congresso Nacional. Eu não tenho mais esperança no diálogo aqui de Brasília. Eu não tenho esperança de ter eco de qualquer pensador de Brasil aqui em Brasília. É por isso que tudo o que temos feito tem sido com a opinião pública. Articulação para o quê? Quando o Congresso é vendido. O governo querendo, ele compra. Ou, se o governo não está comprando, é o STF fazendo ameaça. Então, não há o que discutir aqui em Brasília. Mas precisamos trazer isso à tona, é um tema técnico, mas vai afetar a vida de cada um de vocês. Porque a toda compra, a toda olerite, é resgate da sua renda e da sua poupança para essa máquina aqui de Brasília. Sustentar essa loucura não democrática, não representativa. Então, nós precisamos ter opinião pública qualificada, fazendo a resistência, municiando os deputados e senadores que estão do lado da sociedade para fazer uma defensoria à altura do desafio.